Olá, concurseiro! Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco aqui sobre a tabela de uma distribuição normal padrão, vamos ver como obter os quantis da distribuição normal padrão, e finalmente você resolverá uma questão de concurso envolvendo a curtose da distribuição normal padrão. Ora, a tabela da distribuição normal padrão comumente aparece nos livros dessa maneira. A informação relevante está exatamente aqui no topo dessa tabela. Aqui nós vemos que se trata de uma distribuição normal padrão, e que o corpo da tabela, dado aqui por esses números destacados, representa a probabilidade de que a variável z esteja entre 0 e um zc determinado, conforme é mostrado aqui na área dessa curva. Então, cada valorzinho aqui no corpo da tabela corresponde exatamente a essa área p, que é a probabilidade do número z estar entre 0 e zc. conforme, conforme destaquei aqui, esse número 0,1368, podemos repeti-lo aqui, 0,1368, será exatamente a probabilidade de z estar entre 0,30, ou melhor dizendo, a probabilidade de z estar entre 0 e 0,35. Podemos escrever dessa maneira que a probabilidade de z está entre 0 e 0,35 é exatamente igual a 0,1368. Podemos afirmar que 0,35 é o quantil 0,1368 da distribuição normal padrão. Portanto, o corpo da tabela nos fornece aqui valores de probabilidades. E por meio dessa coluna, descobrimos a parte inteira e a primeira decimal do quantil, enquanto, nesta linha, obteremos exatamente a segunda casa decimal do quantil. Bem, vamos lembrar aqui, então, a simetria de uma distribuição normal padrão. Suponha que essa área, nessa cauda inferior à esquerda, é exatamente 0,10. Ora, pela simetria da distribuição normal padrão, teremos que essa área aqui, acima, também é 0,10. Então, se marcarmos aqui o valor zc, Então, teremos que zc corresponde ao percentil de ordem 90 da distribuição normal. Ora, pela simetria, vemos facilmente que esse valor aqui será exatamente o percentil de ordem 10 da distribuição normal padrão. O percentil de ordem 10 da distribuição normal padrão é o valor que deixa uma probabilidade 0,10 nessa cauda inferior, conforme mostra a figura. Bem, mais uma vez relembrando, se temos aqui o percentil de ordem 10, isso significa que a probabilidade de zc menor que esse número p10 é igual exatamente a 10%. Com isso, vimos pela simetria que aqui, se temos aqui o percentil de ordem 10, teremos aqui, teremos aqui pela simetria, exatamente o percentil de ordem 90. E conforme podemos ver, o percentil de ordem 90 é o oposto do percentil de ordem 10. Lembre-se que aqui temos o zero, aqui a reta real positiva e aqui a reta real negativa. Bom, então, a probabilidade de zc menor que p90 é 1 menos a probabilidade de zc menor do que o percentil de ordem 10. Facilmente verificamos isso pela simetria. Vamos, então, utilizar aqui a tabela fornecida para obtermos o percentil de ordem 90. Suponha, então, que estamos diante da tabela fornecida, sabemos exatamente que essa probabilidade de menos infinito até zero é uma área de 0,5. Para obter, então, o percentil de ordem 90, teremos que olhar na tabela a área correspondente a 0,40. Consultaremos, então, a tabela para descobrir o z que me dá uma área de 0,40. Olhando, então, para a tabela, podemos destacar aqui que esse número 0,39973 é praticamente o 0,40 que procuramos para essa área aqui. Portanto, o número que procuramos é exatamente 1,2 acrescido do 8. Consultando aqui na coluna da parte inteira e na linha da segunda casa decimal. Eu consultei no R e gerei o valor exato dessa probabilidade e pude observar que, na verdade, o percentil de ordem 90 é 1,2815, portanto, muito perto aqui do 1,28 fornecido pela tabela e, por consequência, considerando a simetria, o percentil de ordem 10 é menos 1,2815. O mesmo raciocínio empregamos para obter o terceiro quartil da distribuição normal padrão que corresponde, então, ao percentil de ordem 75 que é o nosso terceiro quartil, o valor que deixa 75% das observações abaixo dele. Bem, se tivermos, então, diante da nossa tabela, deveremos procurar uma área de 0,25, já que temos 0,50 aqui até o zero, teremos aqui, então, o terceiro quartil. Vamos verificar na tabela e procurar a área 0,25 que nos indicará qual é esse valor do terceiro quartil. Ora, verificando aqui na tabela, vemos que duas informações relevantes, ó, esse número aqui 0,24857 é muito perto de 0,25 e esse número aqui 0,25175. Portanto, isso é um indicativo de que o valor do terceiro quartil está entre 0,67 e 0,68. Após consultar no R o valor exato, eu obtive que o valor do terceiro quartil é 0,6744. Portanto, obtemos, através da tabela fornecida, o valor do terceiro quartil. Temos aqui exatamente o terceiro quartil. com isso, observando a simetria, se aqui nós temos o Q3 de maneira simétrica, teremos aqui o primeiro quartil e podemos concluir que o Q1 é menos o Q3 que será igual a menos 0,6744. Então, com isso, obtivemos aí o primeiro quartil, segundo quartil, percentil de ordem 10 e percentil de ordem 90, vamos passar aqui a uma questão do concurso da Fundação Universidade de Brasília, concurso realizado pela SEBRASP. A primeira afirmativa aqui, o exercício dizia aqui para a gente julgar os itens que se seguem relativo à curtose. no item 94 ele dizia a distribuição normal é platicúrtica e no item 95 ele afirmava que a distribuição será leptocúrtica se o coeficiente de excesso de curtose for negativo. Vamos ver agora a resolução desse exercício e um valor que é tomado como referência para o excesso de curtose. Bem, vamos considerar o coeficiente percentílico de curtose cuja fórmula é dada por essa expressão aqui. O coeficiente percentílico de curtose é a razão entre a diferença entre Q3 e Q1 e duas vezes a diferença entre o percentil de ordem 90 e o percentil de ordem 10. Ora, considerando a distribuição normal conforme obtivemos nos slides anteriores, temos o seguinte, o terceiro quartil é 0,6744 menos o primeiro quartil que é menos 0,6744 dividido por duas vezes a diferença entre os percentils 90 e 10 conforme obtivemos, nos dará exatamente o valor 0,263. Ora, temos então que para distribuição normal o coeficiente percentílico de curtose é dado por esse valor. Não à toa esse valor é tomado como referência. Temos então quando o coeficiente percentílico de curtose for maior que 0,263 teremos um excesso de curtose positiva portanto a distribuição será leptocúrtica. Quando o coeficiente percentílico de curtose for exatamente igual 0,263 a distribuição será então mesocúrtica e finalmente o coeficiente percentílico de curtose menor que 0,263 temos um excesso de curtose negativa portanto a distribuição será platicúrtica. Para nós verificarmos o que significa exatamente a interpretação desse coeficiente temos aqui então o desenho mostrando uma curva leptocúrtica que apresentará um pico maior que o pico da distribuição normal que portanto é considerada mesocúrtica segundo a literatura consultada e finalmente quando o coeficiente percentílico de curtose for menor que 0,263 teremos um platô uma curva aqui um pouco mais dispersa conforme um platô e aí nós temos o resumo então do coeficiente percentílico de curtose voltamos para a nossa questão que afirmava que a distribuição normal é platicúrtica o item então está errado porque a distribuição normal é mesocúrtica e isso significa exatamente aquele grau de achatamento que vimos na figura anterior o item 95 afirmava que a distribuição será leptocúrtica se o excesso de curtose for negativo errado será leptocúrtica se o excesso de curtose foi portanto é maior do que zero teremos uma distribuição com o excesso de curtose maior do que zero o excesso de curtose é exatamente a curtose da distribuição que você está calculando menos o 0,263 que é o referencial da distribuição normal padrão bom temos aí então uma aula onde você pode obter os percentis da distribuição normal e vimos também como calcular o coeficiente percentílico de curtose para a distribuição normal vimos ainda porque ele é um referencial eu espero que tenha ficado bem clara essa aula se não ficou deixe aí no comentário as suas dúvidas veja na descrição do vídeo todos os materiais que você pode obter para a sua preparação de concurso um grande abraço e até a próxima aula